Para essa cama é loucura Morena ganha meu lado Quem vai ficar pelado Quero ver mexer futuro Para essa cama é loucura Morena ganha meu lado Quem vai ficar pelado Oi, 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 oi É pra quebrar, futuro Vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morena Não tem vitaminas No, meu nome é loucura Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Ei, 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 ei Música 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 Quem pode tomar a força do mar que se mete por tu pena Lo caliente do sol que se te mete hoy no te deixa aqui a planena Quem pode parar eso que ao bailar descontrola tu cadena E esse fogo que quema por dentro e lento Te convierte em fiel Com uma mão arriba Sem cura sopa Dá-lo media força E sacude duro Não me deixe agora Tu solo empieza Mover a cabeça E sacude duro Parece que é uma loucura É uma estrela de um lado Que está aqui que é lado Que é o que é o que é o futuro Parece que é uma loucura